A FESTA Vamos lá, pessoal. Temos que nos preparar para a festa. Festa! A festa de aniversário de Daisy e Poppy. A festa não! Festa! Festa! Com os bebês mágicos já é difícil. Mas quando todos os amiguinhos delas aparecem, é terrível! Já sei. Vamos fazer a festa, mas não vamos convidar ninguém. Eu já mandei todos os convites da festa e todo mundo vai vir. Quem vai vir? O pequeno Tarkin. Tarkin gosta de festa! Ah, não! Tarkin é um monstro! A Raspberry? Minha irmãzinha, não. Até a varinha dela é rude. E a Duende Nettle? Minha irmãzinha. Ela tem uma ortiga que espeta no chapéu. E ela espeta quando você encosta. A Duende Nettle é a mais levada de todas. Mas o que vocês queriam? Ela tem um tio que é pirata. É! O Duende Pirata Barba Vermelha! Essa festa vai ser um completo desastre. Não se preocupe. Tenho tudo planejado. Teremos jogos mágicos, seguidos de meu show de mágica e acabaremos com gelatina mágica. Mágica! Mágica! Eu me enganei. A festa não vai ser um desastre. Ela vai ser uma catástrofe. Obrigada, majestade. Já sei, reitisto. Você pode fazer uma festa de Duende. Uma o quê? Uma festa de Duende não tem nada de mágica. Nada. Mas e o meu show de mágica? As crianças adoram um show de mágica. Nós temos o Grande Wizard, um mago Duende. Ele não faz mágica de verdade. São apenas truques. Eu gostei, Ben. Eu achei bastante seguro. E chato. Exatamente. Baba Plum, chame esse Grande Wizard e diga a ele que temos crianças que queremos entediar, ou melhor, entreter. Pois não, majestade. Bem-vindos à festa. Tarkin gosta de festa. Tchauzinho, Tarkin. Comporte-se. Sim, mamã. Olá, Neto. Isso espeta. Babá Plum, minha panquequinha de frutas. Aproveite a festa, Neto. Eu volto para lhe buscar mais tarde. Acalmem-se, crianças, por favor. O Grande Wizard. É só o Duende ancião sábio. Não sou só o Duende ancião sábio. Também sou um animador de festas infantis. Ah, então vamos. Essas crianças são fogo na roupa, principalmente quando fazem mágica. Não haverá mágica alguma nesta festa. Eu vou colocar as varinhas das crianças na biblioteca, onde não poderão causar qualquer problema. Muito esperto. Vamos começar logo essa festa. Viva! Estátua musical. Quando a música parar, vocês têm que ficar parados feito uma estátua. Aham, Raspberry. Eu vi você se mexer. E você, Neto? É porque elas ainda não se transformaram em pedra. Ah, Strawberry. Você as transformou em estátuas de verdade? É claro. É assim que nós, fadas, brincamos de estátua musical. Mas isso não é uma festa de fadas. Transforme-as de volta ao normal. Tá bom. As varinhas das crianças maiores vão para a biblioteca com as outras. Agora é hora de brincar de colar o rabo do burro. Aqui está o burro. Parece mais um repolho. Ou um pato. É um burro, sim. E agora eu vou vendar a duende Neto e ela vai tentar colar este rabo no burro. Oh! Ela me espetou de novo. É uma brincadeira muito boba. Está precisando de um grande dragão para colar a cauda. Ah, parece que a festa das gêmeas já começou. Oh, Lula, um segundo dragão! Está bem. Eu só queria animar um pouco a festa. Vou colocar as varinhas dos adultos na biblioteca também. Agora, o show de ilusionismo. Viva! Rainha Testão, por favor, tire uma carta. Não me mostre. Qual é a sua carta? Ah, o dois de copas. A sua carta é o dois de copas! É o pior truque que já vi na vida. Eu achei muito bom. Como é feito? Para o meu próximo número, eu vou me transformar em um rato. Vocês pequeninos precisam esperar atrás desta porta um momento. Como você se transforma em um rato? Eu coloco estas orelhas e este nariz e então eu... Foi uma boa ideia colocar as criancinhas na biblioteca? Quê? É o mesmo lugar em que colocou todas as varinhas. Não se preocupem. O grande Wizzardo vai resolver tudo. Eu vou mostrar o meu truque do rato e elas ficarão surpresas. Surpresas de tão ruim. Então deve funcionar. Vejam, crianças. Eu me transformei em um... Rato! Rato! Poxa! A fantasia não é nada mal. Ah, as crianças transformaram um duende ancião sábio em um rato de verdade. Ih, alguém pode, por favor, me fazer voltar a ser um duende? Não, não podemos fazer mágica porque alguém guardou todas as varinhas na biblioteca. Ah, sim. Ih! Ah, camaradas! Eu vim buscar minha sobrinha Neto. Ah, puxa vida! Na verdade, a festa ainda não acabou. Não? As crianças estão na biblioteca com os perigosos livros de feitiços. E pegaram as varinhas mágicas. E transformaram o duende ancião sábio num rato. Ih! A festa parece estar divertida. Ah, não. Fizeram um silêncio. Devem estar aprontando. Vamos dar uma olhada. Olá! Olá! Não tem ninguém aqui. Só nossas varinhas. Ah, é bom tê-la de volta, amiguinha. Ah, babá. Agora que está com a sua varinha de novo, se importa, hein? É claro, ó grande Wizzardo. Duende bobão, volte a ser ancião. E onde é que estão as pobres criancinhas? Era isso que eu temia. Daisy e Poppy finalmente acharam a passagem secreta. Para onde será que leva essa passagem secreta? Para a sala secreta. Eu não sabia que tínhamos uma sala secreta. É porque ela é secreta. A sala contém uma terrível força mágica que nunca deve ser liberada. Então, não é uma boa sala para as crianças estarem. Ouça o som de crianças animadas. E alguma coisa a mais. Nós não devemos entrar. Sinceramente, por que tanto alvoroço por uma terrível força mágica de poder inimaginável? Deixa comigo. Boa sorte, meu moranguinho valente. O que você está vendo? Coisas terríveis. Barba vermelha ao resgate. Aqui estão as crianças. Socorro! Aguente, babá Plum. Aqui está ela. Está salvo agora, meu pudim de leite. Já vi muitas coisas terríveis no mar. Mas nada, nada tão ruim quanto o que vi naquela sala. É por isso que sempre a deixamos trancada. Ótimo, a festa acabou. Tudo correu bem, suponho. Mas e a gelatina? Ainda não tivemos a gelatina mágica. Gelatina! Gelatina! Está bem, babá Plum, mas por favor, não faça muito dessa vez. Olha, gelatina mágica. Que bom, a festa já deve estar quase acabando. Oh, Rapsberry, você se divertiu muito. Sim, mãe. Diga obrigado por me receber. Obrigado por me receber. Foi um prazer. Boa noite, Neto. Ela me espetou de novo. O próximo é o aniversário de Rapsberry. Soubemos que chamaram um animador de festas que é bom com crianças. Sim. E aqui está ele, o grande Wizzardo. É, eu. Maravilha. Nos vemos na festa de Rapsberry. Hi, 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 hi. Hi, hi, hi. Mestre, a festa! Hoje é o dia perfeito para o piquenique real das fadas. Boa ideia, Rainha Tistel. Oba! Adoro piqueniques. Babá Plum, prepare a cesta de piquenique real. Sim, sua majestade. Levaremos geleia mágica para o pudim? Ah, acho que podemos deixar de lado a geleia mágica este ano. Mas nós sempre temos geleia no piquenique real. Bem, se você prometer não inundar todo o reino com geleia, como no ano passado... Confie em mim, sua majestade. Nada sairá errado dessa vez. Mamãe, o Ben pode ir ao piquenique? Mas, Holly, o Ben é um doente. E esse é o piquenique real das fadas. Ah, deixa ele ir, por favor. Ele é o meu melhor amigo. Bem, acho que sim. Como seu melhor amigo. Oba! Vou ligar para ele. Alô? Senhora Duende falando. Olá, Senhora Duende. Posso falar com o Ben, por favor? Claro. Ben, é a Princesa Holly. Oi, Holly. Oi, Ben. Você gostaria de ir ao piquenique real das fadas hoje? Sim, eu gostaria. Ótimo. Venha para o castelo o mais rápido que você puder. Mãe, eu fui convidado para o piquenique real das fadas. Que gentileza. Você vai precisar de muita comida para ter o que dividir. O que gostaria de levar? Ah, tortas, queijo e umas frutas, por favor. Eu vou colocar um morango inteirinho. Assim terá o suficiente para todo mundo. Obrigado, mãe. Tchau. Até mais tarde. Olha, pessoal. É o Ben. Olá, pessoal. Nunca tivemos um duende no nosso piquenique real das fadas. Obrigado por me convidar. Parece estar pesado. Posso te ajudar a carregar? Ah, obrigada, Ben. Ah, mas está muito leve. É uma cesta mágica. Não se preocupe, Ben. Você vai ver. Olha, é a Joaninha Gaston. Olá, tudo bem? Papai, o Gaston pode ir ao nosso piquenique? Eu não sei. O que Gaston disse? A Babá Plum sabe falar a língua das Joaninhas. O Gaston disse que seria um prazer ir com a princesa Holly e o duende Ben no piquenique real das fadas, sua majestade. Está bem. Mas é uma pena, porque ele é meio fedorento. Babá Plum, pode traduzir? Sim, eu posso. Mas seria melhor não. Ah, aqui estamos. O local do piquenique real. Viva! O que é isso? Isso aqui é comida para o piquenique. Quer dizer que você trouxe comida para o piquenique real? Ah, eu trouxe. Provavelmente é algum costume esquisito dos duendes, sua majestade. Que gracinha. Eu trouxe comida suficiente para todo mundo. Obrigada, Ben. Mas as fadas não comem comida de duende. Nós temos a nossa própria comida especial de fada. E aqui está. Ah, mas olha só. A cesta está vazia. Vocês esqueceram a comida. Seu bobinho, não está vazia. É uma cesta de piquenique mágica. Ela pode nos dar o que quisermos. Vamos começar com as bebedas. Eu gostaria de um suco de fada espumante. Testa mágica, então, galante. Eu quero um suco de fada gelado espumante. Uau! Sim, jovem duende. É muito impressionante. Ben, talvez você possa pedir as bebidas das crianças. Você pode pedir qualquer coisa que você queira, Ben. Jura? Eu posso pedir qualquer coisa mesmo? Sim. O que você quiser. Hum, está bem. Limonada, por favor. Não é um pouco simples e costumeiro? Os duendes gostam de limonada. E eu sou um duende. Mas, Ben, você pode pedir qualquer coisa que você queira de todo mundo. Então, nesse caso, limonada com uma bola de sorvete. Tem certeza de que não quer nada mais exótico? Está bem. Então, eu vou querer limonada com duas bolas de sorvete. Boa escolha, Ben. Cesta mágica, por favor. Limonada com duas bolas de sorvete. Oba! Obrigado, Rolly. Não esqueça o Gaston. O que as joaninhas gostam de beber? As joaninhas gostam de coisas fedorentas. Tudo bem. Pelo rosnado das joaninhas, que a próxima bebida seja fedorentinha. Que horror! Que nojo, Babá. Está tão fedorenta até mesmo para o Gaston. Que isso? Essa bebida é suco de repolho podre. As joaninhas adoram. Agora, para a próxima rodada. Cesta mágica, por favor. Queremos sanduíches de presunto com queijo. E agora, o pudim. Legal! Oba! Geleia mágica! Babá Plum, por favor, não faça muito dessa vez. Não queremos que se repita a inundação de geleia do ano passado. O que aconteceu? A Holly, a Daisy e a Poppy sempre me ajudam a fazer o pudim. Mas no ano passado, nós fizemos muito e... Inundaram todo o reino com geleia. Eu me lembro. A inundação de geleia. Foram vocês? Sim. Fomos nós. Foi certamente espetacular. Mas aquilo não vai acontecer outra vez. Não é, Babá Plum? Não se preocupe, sua majestade. Treinamos umas palavras novas e certinhas para pouca quantidade. Vamos, meninas? Eu posso ajudar vocês? Sim, Ben. Crianças, repitam o que eu disser. Cesta mágica, por favor. Geleia, geleia, mas não demais. Cesta mágica, por favor. Geleia, geleia, mas não demais. Viva! Mas é muito pouco. Foi muito pouco mesmo, né? É, precisamos de muito mais. Tudo bem. Vamos tentar assim. Cesta, cesta, mais, mais, mais. Cesta, cesta, mais, 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 mais. Ufa! Por um minuto, cheguei a pensar que haveria outra inundação de geleia. Inundação de geleia, inundação de geleia, inundação de geleia. Inundação! Babá, agora tem geleia demais. Pare, Babá! Chazam, chazanzinho. Pudim mágico. Encolha, encolha, encolha. Babá, tente o feitiço mais forte. Eu poderia usar o feitiço do par e a magia, mas ele só é usado para emergências reais. Eu declaro isso uma emergência real. Trovões e relâmpagos. Vento do norte sopre. Feitiços e mágicas. Vamos logo e corte! Funcionou! Viva! Babá, olha isso. Cadê a nossa comida? Desculpe, mas tive que acabar com toda a mágica. E isso inclui o nosso piquenique mágico. Puxa, que estranho. A minha comida ainda está aqui. Isso é porque ela não foi feita por mágica. E por sorte, tem para todo mundo. Obrigada, Ben. Mas, Babá, você disse que as fadas não comem comida de duendes. Ah, sim. Obrigada por me lembrar, Princesa Holly. Podemos nos divertir sem o piquenique. Vamos sentar e apreciar a vista. Nham, nham. Estou com um pouquinho de fome. Eu também. Acho que nunca comi comida de duende. Quer provar um pouquinho, Rei Tisto? Obrigado, Ben. Hum, comida de duende é deliciosa. É mesmo. Babá Plan tem que experimentar. Tudo bem, Sua Majestade. Já que é uma ordem real. E aí vai outra ordem real. Quando tiver um piquenique da espada, sempre leve um duende. O bichinho de Daisy e Poppy. Daisy, Poppy, não brinquem de galoparem seus cavalos na mesa de café da manhã. Desculpe, Majestade, mas as gêmeas estão amando pôneis no momento. Hum, elas querem muito um bichinho. E os pôneis são ótimos animais. Lindos e tão carinhosos. E eles têm longas caudas pra gente poder pentear. Daisy e Poppy vão adorar um pônei. Pônei, pônei! Nem pensar, não! Pôneis são enormes. E Daisy e Poppy são fadas pequenas. Nada de pônei! Talvez as princesas possam ter outro tipo de bicho. Bicho, bicho, bicho! Posso criar por mágica um bicho inofensivo e bem fofo. Espere um pouco. Bichos precisam de cuidados. Quem é que vai fazer toda a limpeza? As gêmeas. Vamos sim, nós prometemos. Está certo, mas por favor, crie um bicho delicado, babá. Nada de dragão ou dinossauro. É claro, majestade. Ah, estou com um mau pressentimento a respeito. Não se preocupe, querido. A babá Plum sabe o que está fazendo. Estou com um péssimo pressentimento a respeito. Chegamos! A Biblioteca Mágica das Fadas. Agora, vamos achar um livro sobre bichos. Um tigre? Tigre, tigre! Não, muito grande. Ah, tigre! Hum, uma cobra? Cobra, cobra! Não, se contorce muito. Ah, cobra se contorce. Um crocodilo? Crocodilo, crocodilo! Não, muitos dentes. Ah, crocodilo! Ah, aqui está o bichinho perfeito. Um hamster. Hamster, hamster! Qual terá sido o bichinho que a babá criou para Daisy e Poppy? Contanto que seja pequeno, nem me importo. Com vocês, o novo bichinho das princesas, Pipim! Papatá! Pipim! Papatá! Não, majestade. Pipim é um adorável pequeno hamster. Que fofo. Pipim, gostou de você, papai. Oh, ele é uma graça, não é? Graça não é a palavra que eu tinha em mente. Acho que eu ficaria mais feliz se ele ficasse lá fora. Muito bem. Saia! Saia, Pipim! Não pode mostrar que está com medo dele. Saia, Pipim! Saia, Pipim! Saia! Isso, Pipim! Bem-vindo ao pátio, seu novo lar. Espero que o Pipim não fique triste de morar aqui. Vamos dar brinquedos para o Pipim. E hamster gosta de muita palha. Podemos dar alguma coisa para o Pipim comer, babá? Comida! Comida! É? E água? Ah, assim o Pipim vai se sentir em casa. Ah, por que o pátio está cheio de palha? É para o seu hamster, majestade. Meu hamster! É engraçado. O pátio está igualzinho a uma galhona de hamster. É muito divertido. Por que ele tem que ficar correndo tanto assim? Hamsters gostam de ficar correndo. Oi, Ben. Oi, Gaston. Oi, Rola. Ah, não. O Pipim fugiu. Ah, que triste. Terrivelmente triste. Pipim, Pipim. Nós perdemos o Pipim. Que reviravolta maravilhosa. O Pipim sumiu. Sumiu para sempre. Espere, reitista. Eu posso trazer seu hamster de volta. Ah, não se incomode, Ben. Não é incômodo. Duendes são bons em caçar hamsters. E eu sou um duende. Pronto, Gaston. O Pipim voltou, reitista. Voltou são e salvo. Ah, obrigado, Ben. Vamos fechar a porta da gaiola antes que o Pipim fucha de novo. Ele dorme alguma hora. Talvez quando cansar. E como podemos deixá-lo cansado? Vamos perguntar ao duende ancião sábio. Ele sabe de todas as coisas. Alô, duende ancião sábio falando. Como deixamos um hamster cansado? Hamster? Ah, o hamster de estimação do rei. Precisamos cansá-lo. Ah, entendi. O que vocês precisam é de uma roda. Uma roda? Como isso vai ajudar? Espere e verá. Já estou indo para aí. E... Olá, reitista. Onde é que está este seu hamster? Meu hamster? Aqui está o Pipim. O Pipim gostou de você. Encantado, certamente. Podem trazer a roda. Certo. Meu Deus, onde é que isso vai ficar? É horrível. As coisas que fazemos por nossos bichinhos, hein, reitista? Não é, meu bicho. Baixem a roda na gaiola do hamster. Gaiola do hamster? Está falando do meu castelo. Põe uma roda no meio da gaiola do hamster, senhor duende. Pipim? Aqui, Pipim. Pipim, gostou da roda. Tem certeza de que a roda é forte? Vai dar certo. Hamsters não correm muito rápido. Você tem um hamster rápido, não é mesmo? Puxa, a roda está girando muito rápido. Ela não vai aguentar a visão. Tudo bem. A roda é muito grande para passar pela porta da gaiola. Meu castelo. Oh, céus. O Pipim fugiu de novo. A roda está indo para a grande árvore dos duendes. Precisamos alertar os duendes. Alô? Alô, querida. Sou eu. Você sabe como são os hamsters? Sim, querido. Eles são criaturas doces e peludas. Sim, não se assuste. Mas tem um hamster indo na sua direção numa roda gigante. Ele está voltando para o pequeno castelo. Ah, meu Deus, senhor duende. Fomos poupados. Mas a grande roda está voltando para o lugar de... Tem uma boa notícia e uma má notícia. Qual é a boa notícia? A roda bateu na árvore dos duendes, mas todos estão bem. Viva! E qual é a má notícia? A roda está voltando para cá. Todos para a torre. Já se esqueceu. Eu não acredito nisso. Sim, rei Tistel. Maravilhoso, não? Seu hamster voltou para casa. O bebê está cansado. Viu só? A roda funcionou. Agora sabemos que exercício ele precisa todos os dias. Ir até a árvore e voltar. Não, o Pippin tem que ir. Mas Daisy e Poppy amam o Pippin. Pippin! Eu não quero um bicho morando no meu castelo. Eu posso transformar o Pippin em outro tipo de bicho. Um bicho que possa viver fora do castelo. Ah, certo, Babá Plã. Faça isso. Os duendes consertaram a gaiola do hamster. Quero dizer, o castelo, Vossa Majestade. Para, filha. Vamos dar uma olhada. O quê? Babá! Sim, Majestade. Por que tem tanta palha no meu pátio? Palha? Ah, está falando da tigela de comida. O quê? Sim, querido. Você pediu um bichinho que pudesse viver fora do castelo. Então voltamos ao que queríamos lá no início. Um pônei! Ah! Que lindo! Pipi, o pônei! Pocató, pocató! O Monte das Formigas Ah, mas que belo dia para um piquenique real de fadas. Babá Plã, prepare a cesta mágica de piquenique. Ah, não posso, Majestade. O quê não? Porque a cesta mágica de piquenique desapareceu. Quer dizer que você perdeu. As coisas não somem do nada. Para onde foi a minha cadeira? Babá, não acho a minha varinha. Pronto. Um piano para entregar ao rei. Ben, está pronto? Já vou, pai! Vamos, Ben. Temos esse piano para entregar no pequeno castelo. Eu não quero me atrasar. Isso mesmo, Ben. Duendes nunca se atrasam. E nós somos duendes! Cadê minha corneta? Ben, você precisa cuidar das suas coisas. Um bom duende nunca perde suas coisas. Oh, para onde foi o piano? O que está acontecendo? Ah, formigas! Oh, é a nossa TV! Por que as formigas estão pegando nossas coisas? Eu não sei. Formigas! Que absurdo! Babá Plã, passa alguma coisa? Está bem, vamos segui-las. Para onde as formigas estão levando nossas coisas? Provavelmente para a formiga rainha. Formiga rainha? Ela é bonita como a mamãe? É... Ela tem vestidos lindos e uma coroa brilhante? Não. A formiga rainha é um outro tipo de rainha. É a minha corneta! É a minha varinha! Oi! E a nossa TV? As formigas estão levando todas as nossas coisas! Sim! E as nossas também! Para onde elas estão levando? Para a formiga rainha! Babá! Eu ordeno que vá conversar com esta formiga rainha! Conversar o que, majestade? Diga para ela parar de pegar nossas coisas! Eu diria, majestade, mas não falo formiguês. É uma das línguas de inseto mais difíceis, depois do centopeiano. O que precisamos é de alguém que fale formiguês. Gaston! Ótimo! A Joaninha sabe falar formiguês. Então Gaston pode ser nosso tradutor de formiguês. Agora vá, babá. O Ben e eu podemos ir também? Sim, mas fiquem perto da babá Plum para que ela possa protegê-los. Oba! Eu vou também para proteger a babá Plum. E eu vou também para proteger o senhor duende. Esses túneis podem ser muito profundos, sabiam? Até onde? Elas podem ir até o centro da Terra? Eu espero que não. Meus pés já estão muito cansados. Vamos por aqui. Seria muito fácil nos perdermos nesses túneis. É um labirinto. Espero que a gente se lembre de como sair daqui. Não se preocupe. Eu sei como andar por labirintos. Você pega toda a primeira curva para baixo e toda a terceira curva para cima. Assim cruzamos qualquer labirinto. Ah, é um beco sem saída. Ou seria toda a segunda curva à esquerda. Ah, estamos perdidos, senhor duende. Que barulho é esse? Ah, formigas! Que sorte! Elas podem nos mostrar onde está a formiga rainha. Gaston, diga! Leve-nos ao seu líder! O que elas disseram? O Gaston disse que elas nos darão uma carona. Legal! Legal! Hi-hah! Vamos lá! Vamos lá! Minha barriga! Isso é legal! Deve ser aqui que a formiga rainha mora. Uuuuh! Uuuuh! Essa é a rainha? É... Sim. Ela é... Grande, não é? É... Gaston, traduza para nós, por favor. Saudações, vossa formigueza. Eu sou a Babá Flum. E eu sou Holly. Sou uma linda princesa fada. E eu sou o senhor duende. E eu, a senhora duende. E eu sou o duende e bem. Somos duendes! E você pegou a minha corneta. E esta é a minha varinha. É o piano do rei. E a nossa TV. E minha cesta mágica de piquenique. Gaston, pergunte se podemos pegar nossas coisas de volta. Acho que isso significa não. Por que ela não quer devolver as nossas coisas, Babá? Ah, sabe-se lá. Para que vocês querem todas essas coisas? Ela disse que é para comer, mesmo tendo um gosto horrível. Por que ela está comendo se tem um gosto horrível? Isto não é comida, sabia? A formiga rainha disse que elas costumavam comer os restos de piqueniques de pessoas grandes. Mas as pessoas grandes não fazem piqueniques há muito tempo. Por isso as formigas têm que comer qualquer porcaria que acham. Isso não é porcaria. É um delicado instrumento musical que vou entregar para o rei. Não é muito bom comer instrumentos musicais. Sim, Ben. Ela certamente é muito rude. Gaston, não traduça isso. Quando eu disse que você era muito rude, quis dizer que era muito esperta. Ah, ela não parece muito satisfeita. Se você quer comida, posso fazer surgir com minha cesta mágica de piquenique. O que gostaria de comer? Ela gosta de coisas doces. Que tipo de coisas doces? Geleia? Eu posso fazer geleia? Cuidado, Babá Plum. Nada de enxurrada de geleia. Não se preocupe. Eu sei o que estou fazendo. Cesta mágica, por favor. Geleinha, geleião, mas muito não. Você quer mais? Sem problema. Cuidado, Babá Plum. Oh, senhor duende, deixe de bobagem. Geleinha, geleião. Pouco mais, então. Babá, todas elas querem geleia. Minha nossa, vamos ficar aqui o dia todo. Vão ter que fazer muito mais. Não, Babá Plum. Mais, mais, mais. A geleia está fazendo todo o caminho de volta. Enxurrada de geleia. Estou ouvindo alguma coisa. O que é? Enxurrada de geleia. O que estão gritando? Surrada e velha? Surrada e velha é o quê? Enxurrada de geleia. Ah, enxurrada de geleia. Eu peguei minha corneta de volta. Peguei minha varinha de volta. E as formigas conseguiram geleia suficiente para elas. Ah, o piano ficou um pouco quebrado. Ainda bem que não é o meu piano. Na verdade, majestade, é o seu piano. Eu estava indo entregar no castelo. Tudo bem, papai. O som está lindo. Desde que só toque canções com notas altas. Até a próxima. Tchau, tchau.